Seção 3. Do reconhecimento de processos estrangeiros. Artigo 167-H. O representante estrangeiro pode ajuizar perante o juiz pedido de reconhecimento do processo estrangeiro em que atua. Parágrafo 1º. O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Cópia apostilada da decisão que determine a abertura do processo estrangeiro e nomeie o representante estrangeiro. 2. Certidão apostilada expedida pela autoridade estrangeira que ateste a existência do processo estrangeiro e a nomeação do representante estrangeiro. Ou, 3. Qualquer outro documento emitido por autoridade estrangeira que permita ao juiz atingir plena convicção da existência do processo estrangeiro e da identificação do representante estrangeiro. 2. O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado por uma relação de todos os processos estrangeiros relativos ao devedor que sejam de conhecimento do representante estrangeiro. 3. Os documentos redigidos em língua estrangeira devem estar acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa, salvo quando, sem prejuízo aos credores, for expressamente dispensada pelo juiz e substituída por tradução simples para a língua portuguesa, declarada fiel e autêntica pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Artigo 167-I. Independentemente de outras medidas, o juiz poderá reconhecer, inciso 1, a existência do processo estrangeiro e a identificação do representante estrangeiro, a partir da decisão ou da certidão referidas no parágrafo 1º do artigo 167-H desta lei, que os indicarem como tal. 2. A autenticidade de todos ou de alguns documentos juntados com o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, mesmo que não tenham sido apostilados. 3. O país onde se localiza o domicílio do devedor, no caso dos empresários individuais, ou o país da sede estatutária do devedor, no caso das sociedades, como seu centro de interesses principais, salvo prova em contrário. Artigo 167-J. Ressalvado ou disposto no parágrafo 4º do artigo 167-A desta lei, o juiz reconhecerá o processo estrangeiro quando, inciso 1, o processo enquadrar-se na definição constante do inciso 1 do caput do artigo 167-B desta lei. 2. O representante que tiver requerido o reconhecimento do processo enquadrar-se na definição de representante estrangeiro constante do inciso 4 do caput do artigo 167-B desta lei. 3. O pedido cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 167-H desta lei. e 4. O pedido tiver sido endereçado ao juiz conforme o disposto no artigo 167-D desta lei. Parágrafo 1º. Satisfeitos os requisitos previstos no caput deste artigo, o processo estrangeiro deve ser reconhecido como, inciso 1, processo estrangeiro principal, caso tenha sido aberto no local em que o devedor tenha o seu centro de interesses principais. Ou 2. Processo estrangeiro não principal, caso tenha sido aberto em local em que o devedor tenha bens ou estabelecimento, na forma definida no inciso 6 do caput do artigo 167-B desta lei. § 2º. Não obstante o previsto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo, o processo estrangeiro será reconhecido como processo estrangeiro não principal se o centro de interesses principais do devedor tiver sido transferido ou de outra forma manipulado com o objetivo de transferir para outro Estado a competência jurisdicional para a abertura do processo. § 3º. A decisão de reconhecimento do processo estrangeiro poderá ser modificada ou revogada a qualquer momento, a pedido de qualquer parte interessada, se houver elementos que comprovem que os requisitos para o reconhecimento foram descumpridos total ou parcialmente ou deixaram de existir. § 4º. Da decisão que acolher o pedido de reconhecimento caberá agravo e da sentença que o julga improcedente caberá apelação. Art. 167-K. Após o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, o representante estrangeiro deverá imediatamente informar ao juiz inciso 1º. Qualquer modificação significativa no Estado do processo estrangeiro reconhecido ou no Estado de sua nomeação como representante estrangeiro. 2º. Qualquer outro processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor de que venha a ter conhecimento. Art. 167-L. Após o ajuizamento do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro e antes de sua decisão, o juiz poderá conceder liminarmente as medidas de tutela provisória fundadas em urgência ou evidência necessárias para o cumprimento desta lei, para a proteção da massa falida ou para a eficiência da administração. § 1º. Salvo no caso do disposto no inciso 4 do caput do artigo 167-N desta lei, as medidas de natureza provisória encerram-se com a decisão sobre o pedido de reconhecimento. 2º. O juiz poderá recusar-se a conceder as medidas de assistência provisória que possam interferir na administração do processo estrangeiro principal. Art. 167-M. Com o reconhecimento de processo estrangeiro principal, decorrem automaticamente, inciso 1, a suspensão do curso de quaisquer processos de execução ou de quaisquer outras medidas individualmente tomadas por credores relativas ao patrimônio do devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. 2º. A suspensão do curso da prescrição de quaisquer execuções judiciais contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. 3º. A ineficácia de transferência de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizadas sem prévia autorização judicial. Parágrafo 1º. A extensão, a modificação ou a cessação dos efeitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, subordinam-se ao disposto nesta lei. 2º. Os credores conservam o direito de ajuizar quaisquer processos judiciais e arbitrários e de neles prosseguir que visem à condenação do devedor ou ao reconhecimento ou à liquidação de seus créditos e, em qualquer caso, as medidas executórias deverão permanecer suspensas. 3º. As medidas previstas neste artigo não afetam os credores que não estejam sujeitos aos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência, salvo nos limites permitidos por esta lei. Artigo 167-n. Com a decisão de reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá determinar, a pedido do representante estrangeiro e desde que necessárias para a proteção dos bens do devedor e no interesse dos credores, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. A ineficácia de transferência de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizadas sem prévia autorização judicial, caso não tenham decorrido automaticamente do reconhecimento previsto no artigo 167-m desta lei. 2º. A oitiva de testemunhas, a colheita de provas ou o fornecimento de informações relativas a bens, a direitos, a obrigações, a responsabilidade e a atividade do devedor. 3º. A autorização do representante estrangeiro ou de outra pessoa para administrar e ou realizar o ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado no Brasil. 4º. A conversão em definitiva de qualquer medida de assistência provisória concedida anteriormente. 5º. A concessão de qualquer outra medida que seja necessária. § 1º. Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá, a requerimento do representante estrangeiro, autorizá-lo ou outra pessoa nomeada por aquele a promover a destinação do ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado no Brasil, desde que os interesses dos credores domiciliados ou estabelecidos no Brasil estejam adequadamente protegidos. 2º. Ao conceder medida de assistência prevista neste artigo requerida pelo representante estrangeiro de um processo estrangeiro não principal, o juiz deverá certificar-se de que as medidas para efetivá-la se referem a bens que, de acordo com o direito brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal, ou certificar-se de que elas digam respeito a informações nele exigidas. Artigo 167-O. Ao conceder ou denegar uma das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei, bem como ao modificá-las ou revogá-las nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o juiz deverá certificar-se de que o interesse dos credores, do devedor e de terceiros interessados será adequadamente protegido. Parágrafo 1º. O juiz poderá condicionar a concessão das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei ao atendimento de condições que considerar apropriadas. 2º. A pedido de qualquer interessado do representante estrangeiro ou de ofício, o juiz poderá modificar ou revogar a qualquer momento medidas concedidas com fundamento nos artigos 167-L e 167-N desta lei. 3º. Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal quanto não principal, o representante estrangeiro poderá ajuizar medidas com o objetivo de tornarem eficazes quaisquer atos realizados, nos termos dos artigos 129 e 130, observado ainda o disposto no artigo 131, todos desta lei. 4º. No caso de processo estrangeiro não principal, a ineficácia referida no parágrafo 3º deste artigo dependerá da verificação pelo juiz de que, de acordo com a lei brasileira, os bens devão ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal.